E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês mais aí uma atualização do Google Chrome, onde ele traz algumas novidades, tá? Mas o que eu quero focar hoje é algo bastante rápido e uma coisa bem bacana que refere-se à segurança. Bom, muita gente não gosta aí dos anúncios que aparecem em alguns sites, e alguns sites usam isso de forma um pouco invasiva demais. Claro que os anunciantes, esses anúncios que são um pouco mais pesados, que aparecem no navegador, no Google Chrome no caso, é de uma forma para que as pessoas, para que esses anunciantes ganhem dinheiro através desses anúncios aparecendo nos sites, onde você clica, onde você visita, visualiza esses anúncios, e com isso eles ganham o seu dinheiro, certo? Mas assim, muita gente não gosta disso, não quer de uma certa forma ajudar esta comunidade que trabalha com anúncios, então tem sim uma maneira de você desabilitar. Lembrando que no Google Chrome isso é um recurso que já está na nova versão, então se você não atualizou o seu Google Chrome, vou mostrar aqui como você atualiza, e também automaticamente isso será habilitado de forma definitiva no Google Chrome. Porém, como ele ainda não está habilitado, ele ainda vem como o formato de padrão, ou seja, de default, é necessário então que você habilite um e desabilite o outro, tá certo? Então vamos lá, de maneira bem rápida, vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz para atualizar primeiramente o Google Chrome e depois para você habilitar estas opções de segurança, impedindo assim esses anúncios pesados no seu Google Chrome e fazendo com que sua navegação seja um pouquinho mais rápida, tá? Porque realmente esses anúncios, por causa do carregamento dos mesmos, vai fazer com que ele fique um pouco mais pesado. Então se você não gosta, basta você habilitar estas funções que isso será desativado, ok? Então vamos lá para a tela que eu vou mostrar como que a gente faz isso. Bom pessoal, então estando aqui na tela, vamos abrir primeiramente o Google Chrome e a maneira de você saber se ele está atualizado é bastante simples, basta que você clique aqui nos três pontinhos, na parte superior direita, venha até configurações, desculpe, venha até ajuda e aqui na ajuda você clica em sobre o Google Chrome. Ao clicar, automaticamente ele vai abrir esta guia e já vai fazer a atualização. Note que a minha já está na versão 86. Então é necessário que você esteja com o Google Chrome atualizado para que você tenha este recurso disponível. Tudo bem? Bom, isso feito, eu já deixei aqui no bloco de notas também para facilitar a aula. Veja que nós temos que, na navegação, digitar este endereço aqui, que é chrome 2 pontos barra barra flex. Então eu vou dar um CTRL C aqui e aqui na barrinha eu vou dar um CTRL V e dar um Enter. Então aqui estão todos aí os recursos do Google Chrome aonde você poderá habilitar. Então o primeiro nome trata-se deste daqui, ó, Heavy Day Intervention. Você vai copiar, vou dar aqui um CTRL C, lembrando que eu vou deixar isso aqui na descrição. E para esta primeira aqui, você vai colocar em Enable. Então acabei de copiar, vou clicar aqui na busca, vou dar um CTRL V e vou dar um Enter. Então veja que aqui ele já mostrou para mim, ó. E ele também já me mostra o de baixo, ó, que é o outro que eu vou procurar a seguir. Então nem vou precisar copiar, que é o Heavy AD Privacy Mitigations. Tá? Este aqui tem que ficar na opção Disable. Então é bastante simples. O primeiro que está na opção Default, você vai clicar e colocar Enable. E o de baixo você vai clicar e vai colocar Disable. Se este aqui não aparecer, tá? Basta você pegar então este nome, copiar, colar aqui, ele vai aparecer e você vai colocar em Desabilitado. Qualquer coisa que você fizer aqui, qualquer alteração, é necessário que você dê aqui um Relaunch para que ele reinicie o navegador já com estas aplicações já funcionando, certo? Então eu vou clicar aqui em Relaunch e pronto. A partir de agora, pessoal, quando eu fazer navegações em sites que usam alguns tipos de anúncios um pouco mais pesados, de forma abusiva, ele vai fazer aí um certo bloqueio. Ele não vai deixar que se faça então o carregamento do anúncio. Talvez vai aparecer ali o local de onde seria aquele anúncio, mas ele não vai aparecer e com isso vai fazer com que o seu Google Chrome tenha uma navegação mais rápida. Em vídeos anteriores, já mostrei outros recursos aqui do Google que você deve habilitar ou desabilitar e também já fiz um outro vídeo aqui falando de um outro navegador, que é o Opera GX, que aí ele é muito mais rápido, ele é um navegador gamer, mas ele é um navegador muito interessante que você também pode estar instalando no seu computador e fazendo o teste, tá? Procure no meu canal que eu tenho aí sobre o Opera GX. Teve alguns comentários dizendo que se trata de um navegador chinês, que nós podemos ser invadidos, que não sei o que, blá blá blá. Gente, pelo amor de Deus, tá? A gente pode ser invadido a qualquer momento por qualquer site do mundo inteiro. Então, a gente está a todo momento aí sendo espionado por redes sociais, que eu não preciso nem falar o nome, que todos sabem quais são. Então, não vem falar pra mim que o Opera GX, por ser um produto chinês, e com isso a gente está aí liberando todo o acesso, todas as nossas informações. A partir do momento que você faz um cadastro na internet, você já está sendo aí, de certa maneira, espionado. Então, vamos deixar de hipocrisia quanto aos programas, tá? Tudo vai de acordo aonde você clica, como você trabalha e aquilo que você quer mostrar. Se você não quer se mostrar ao mundo, então você não poderá nem usar a informática, não poderá usar a tecnologia, porque tudo hoje é sincronizado e tudo hoje é através da internet. Você entendeu, velho? Tá certo? Então, fica aí a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de curtir, favoritar, também de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!